Dia 16 de maio, teve um flagrante de tráfico de drogas e a rota da Polícia Militar de São Paulo, onda ostensiva Tobias Aguiar, está aqui na cidade de Rio Claro. Já ontem eu recebi informação que desde o último dia 14 de maio, a rota já está fazendo patrulhamento aqui em Rio Claro e vai dar apoio à Força Tática também ao décimo BAEP, que é de Piracicaba, no combate à marginalidade e o índice de violência alto aqui em Rio Claro. E ontem, já de noite, do começo da noite, a equipe da rota da Polícia Militar começou a trabalhar aqui na cidade. A rota vai ficar nesse final de semana aqui na cidade de Rio Claro, fazendo esse trabalho de apoio ao 37º Batalhão da Polícia Militar. E a rota da Polícia Militar trabalhou numa ocorrência de flagrante de tráfico de drogas. O primeiro caso, o primeiro ponto de tráfico de drogas estourado aqui em Rio Claro foi ontem na Rua 3 do Jardim Bandeirantes, por volta das 6 horas da tarde. Um indiciado de 20 anos de idade, ajudante-geral Pardo, morador da parte sul aqui de Rio Claro, foi detido e entrou no flagrante pelo delegado-autoridade aqui no plantão hoje, doutor André Luiz Alvarez Miller, que também é o delegado responsável pela delegacia de Sainte-Hertrude. Esse está de plantão hoje, fecha o plantão daqui a pouquinho. Mas, neste caso, o traficante de 20 anos foi detido pela equipe da rota da Polícia Militar, e com ele, os policiais militares apreenderam R$ 138,00, R$ 188,00 de cocaína e 50 porções de maconha. Outro ponto de tráfico estourado pela equipe da rota da Polícia Militar, ontem, 7h50 da noite, foi aqui na região do bairro do estádio, na Avenida 29. Dois indiciados foram detidos e entraram no flagrante. Primeiro, um cabeleireiro de 33 anos de idade e um rapaz desempregado de 26 anos. Esse rapaz de 26 anos estava na garupa de uma moto Honda CG 750 Titambix ES cor cinza, placa de rio claro. E a equipe da rota da Polícia Militar percebeu que ele estava em atitude suspeita. No local, dois fatos, os policiais militares da rota apreenderam R$ 1.106,40, dois tijolos de maconha, a erva verde, a erva maldita, parte da droga e também o dinheiro, estavam na residência do cabeleireiro e parte da maconha estava debaixo de um colchão. Deu flagrante, deu cadeia.